Atenção, começa Diurno em São Vicente, largou mal, Walkdancing, Spanichiles também não largou, aliás, a Inédio não largou bem, lá por fora vai avançando, Spanichiles dominou, Polana tomou a segunda linha, tomou a terceira, já vai brigar e tomou o segundo lugar, Polana corre em terceira, Inédio corre no quarto lugar, perto em último, Walkdancing, final da reta, dá assim a grande curva, Spanichiles na ponta, trazendo a vantagem do corpo inteiro, e Alvinha vai em segundo, muita briga pelo terceiro, Inédio que não largou bem, tomou a terceira, Walkdancing, quarto, Polana ficou para a última, irmão, segunda parte da curva, Spanichiles na ponta, um corpo e meio, Alvinha em segundo, muita briga pelo terceiro e quarto lugar, em segunda parte da curva, Spanichiles na ponta, um corpo inteiro, Alvinha vai em segundo, Polana recuperou, tomou a terceira, Inédio em quarto, último, Walkdancing, concordou, uma última curvinha, andram pela reta, não, Spanichiles pela pela da 2, e a ponteira, Alvinha aberta, vai no segundo lugar, Polana se esgueira junto aos pós, vai buscar o primeiro lugar, a 250, no mercado, Spanichiles entrou no pau, entrou no pau, um corpo inteiro, Polana ganha a terra por dentro, Enquanto a Inédio em segundo, toma o terceiro, vai buscar o segundo lugar, Polana dominou, dominou, Spanichiles em segundo, Inédio por fora avançou e desatou a carreira, tomou a terceira, tomou a segunda, Polana na ponte, um corpo inteiro, Inédio em segundo, Polana, Inédio em segundo, Polana, Inédio em segundo, na última colocação, chega a Walkdancing, realmente a menina defendeu a carreira, hein? Acho que ela não vai mais.